Fala aí, galera! Aqui quem fala o Void trazendo para vocês mais um vídeo do nosso Total War Thrones of Britannia. Galera, eu vou, acho que eu cheirar um pouco os caras para ver se eles me acompanham aqui. E eu não sei se eles vão estar aqui, porque na real eu não estou vendo eles, né? Todo lugar que eu boto aqui eu não estou vendo. E, pensando bem, o inimigo não estava numa posição muito certinha. Eu não sei se o inimigo vai vir por aqui, por ali ou lá atrás. Bom, vamos tentar acabar logo com esse combate. Fazer isso mesmo. Tirar por aqui. Estamos fazendo uma batalha na floresta, aquela batalha é muito legal, onde você não vê porra nenhuma. Então não adianta nem com o comando das tropas, porque, bom, não adianta com o comando das tropas. Tá, vamos pegar todo mundo aqui. Tirar esses caras aqui. Eca. Isso aqui vai ser grupo 1. Também, normalmente o cara vem, quer dizer, ele vem dos dois lados, não, mas... E, três, dois, um, quatro. Beleza? General. Bom, você pode ser o grupo 1 também. General. Vamos lá. Cole todo mundo, menos os arqueiros. E já vai andando. Nós temos descobrido os inimigos. O inimigo está prestes aqui, né? A ver. Cadê os reforços? Ainda não apareceu. O inimigo tem reforçamentos. O inimigo tem reforçamentos. O inimigo tem reforçamento. Queria que eu não perdi o todo, não. E aí, rapaz. Perdi um arqueiro. Tá. Perdi dois arqueiros. Carvalho. Peguei os inimigos. Peguei os inimigos. Carvalho. Estou aqui, todo mundo. Carvalho. Carvalho. Parabéns do inimigo. Bom... Bom, não foi inútil, porque assim eles fugiram. Ah, sim. A gente dá um bait aqui e não leva a flanqueada dos cavaleiros. Então, não é inútil, não. Não é bom. Apenas estão no local, acolam-se e acolam-se. Apenas estão no local, acolam-se, e acolam-se e acolam-se. Os primeiros brigados estão em atingir. O que estão no local, os dois são acolam-se. Como você está se torna a agir, o general está em atingir. Apenas estão em atingir. General, vai pra cima aí. Fica aqui, mostrando. Certo. O general inimigo aqui tá fazendo miséria. Seguinte... Foi aquele charge lindo, mas fazer o que? Os caras pegaram o charge aqui de lado, boa. E aqui a gente tá vencendo, boa também. Pega o machado aqui e vem pelo lado. Certo vocês, cavalos, venham pra cá. Na verdade, vem salvar os coisinhos que estão levando. Cadê os reforços dos inimigos? Tá, X-Men, volta! Atos. Passe-cantos. Atos. 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 Os homens estão lá. Atos. 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 Aplausos! Aplausos! O inimigo general está morto! Carvalho! É uma chance! Não! Vem para o inimigo! É uma rota! Os guerreiros libertam a batalha! Com velocidade, guerreiros! Onde está o inimigo? Onde está o inimigo? miniature... Carvalho! Carvalho! Virgem! Cai! Fique! Estão fria! Especialmente! Inquilçam! Blacksmith! Reconhece o primeiro! Os homens de tentação derrotam! Os colegas! Muitos homens! Vencemos o primeiro obstáculo, pessoal! Ainda tem o segundo! Os homens! Os homens! Com a velocidade, guerreiros! Ative o local! Vem com os homens! Os inimigos estão atingindo! Vem com os homens! Vem com os homens! Os homens estão atingidos! Estão deixando o campo! Um lugar para os inimigos! Vem com os inimigos! Vem com os inimigos! Vem com os inimigos! Vem com os inimigos! Lire de eles! Cartei eles! Vem com os inimigos! Vem com o local! Cartei eles! Deixe eles! Eu tenho uma chance! Vem com os inimigos! Pandei eles! Corte! Para seu lado, de fecha! Venha, sim! Conte-e-te! Equipe-se! É uma rua! Os guerreiros estão sentidos por todos eles. Todos os caras são perseguidos por cavalos, então vamos voltar atrás! Acontece os pisos! Arte-os! Arte-os! Triflita-os! Abre eles! Abre eles! Abre eles! Abre eles! Comandante! Coloque-os! 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 X-Men! X-Men! Atenção! X-Men! Coloque-os! 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 Estão libertados antes de nossa armadura! Os dois, eles não sejam! Coloque-os! 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 Eu sou o inimigo. O inimigo está lutando por todos os inimigos. O inimigo está lutando juntos, irmãos! O inimigo está lutando. O inimigo está lutando. Ele está lutando por todas as coisas. Isso é lisa! O inimigo está lutando. Eles estão deixando o campo, Lê! Corre! Os Anjos estão aqui em favor de nós. O inimigo foi escolhido pois todos eles. Não! Vem para o Brasil! Você vai fazer o seu caminho, cara! Cavalry! Pegue lá! Vem para o Brasil! Os meninos! Os meninos! Os meninos! Os meninos! Os meninos! Vem para o vento! Cavalry! Mestre! Os meninos! Vem para o Brasil! Vem para o Brasil! Vem para o Brasil! Vamos. Esse é o opacente! É um bom trabalho! Você está doido! Eu não vou te passar por mim! Você vai para o Brasil! Se a gente pudesse me mostrar o Brasil! O que eu ainda não vos arrivei! É muito bom! Para eu aprender a curtir! Bem para você! Veja! O Brasil! O Brasil! Depois, decidi se declarar mais uma guerra, mas por enquanto está embaçado tanta guerra assim em seguida. Bem que fosse também para estabilizar as províncias que eu andei tomando. Tá, 11%. Perdi um carinha, meio tosqueira. Tá, vai. Eu não sei se eu vou ter que fazer CIG depois. Eu acho que não, mas... Eu não sei se eu vou ter que fazer. Eu não sei se eu vou ter que fazer. Espera. Mandou um reizinho aqui? Olha, o cara tem 15 soldados a mais, certo? Só que... Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Só que nós temos o bônus de charge da minha facção. E além disso, eu tenho um pouco mais de comando. Então talvez meus soldados realmente lutem melhor. Eu vou tentar dar uma esticadinha um pouco. Para ver se... Pega eles pelo lado. E vou tentar pegar. Eu sei que é pouco, né? Mas tem um pouquinho de vantagem na altura aqui. E a gente vai ver se isso aqui vai ser suficiente para vencer eles, né? Então... frustrated! Ele vai story... Carrega! Eles podiam! Todos estão debaixo do ataque! Encontre-os! Estou perdendo! Tentei, tentei. Tentei. Engraçado que meus soldados eram para estar com o melhor, né? Porque eu tinha mais comando, ele tinha o quê? Zero? E mesmo assim, tomaram um pau. Talvez não tenha sido uma boa ideia ter esticado tanto, não sei. Mercewazemergia. 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 Mercewazemer não vai acabar acabando. Mercewazemergia. 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 Perluí de respiração. Minus servidores estão prontos. Ok, estamos prontos. É livre! Traga isso! E o que? Em inglês, está meio mal. Menos três em todas as regiões. Vixe, está muito mal. Nós pedimos seus espinhos, sem desligar. Pegar... Pegar... Aqui tem que dar um reparo. Aqui tem que dar um reparo. Ali dava para pegar, mas está tão ruim essa... Guarda em pública e tal. Estou bem parcial a impedir. Inclusive, defensor de armadura. O espada é Shin Denlau, de curaça. E o Berserker, que substitui os morde-escudos também. Caramba! Mestres defensores, vamos lá. Tem um pouco governante. Prolífico, ganancioso, carpinteiro, imbecil. Que linda! Requisito, não possuir... Espera aí, ele é vergonha, tá? Não possuir a cadeira de estruturas de escribas... Estruturas dos escribas ou da biblioteca. Ah... Estruturas dos escribas. Então, por que ele tem um escriba, mas não tem estrutura? Será que é isso? Bom... Escriba máximo aí. Seve! Aadores dos escribas. O coração vai muito bem. Obrigado. Pegas aí. E deixe a galera feliz com esse negócio. Certo? Tem uma galera que... Provavelmente vai estar chiando aí, porque eu tenho propriedade mais. Como sempre. Tenho duas a mais. Tu... Pegou o negócio aqui. Tu... Pega o negócio lá embaixo. E aí, todo mundo fica sem encher o saco. Beleza, deixa eu ver. Províncias que vão... É, tá tudo querendo revoltar mesmo, por causa dos eventos, né? Porque tá horrível a situação. Isso aqui de estrutura tá zoando. Isso aqui tá zoando também. 10K positivo. Legal, cara, mas eu não tenho soldado pra botar nesse 10K. Seguinte. Tem alguém que dá pra fazer uma conquista rápida? Good Fred. Olha, você até alcança ali, hein? Alcança aqui também. Hã? Drake, agora. Pega aí, velho. Relia em nós. Esmaque-los. Eu vou... Isso aqui é um bagulho isolado, mas tudo bem. Pegou. Os caras aqui fizeram zorra. Eu poderia ir pra lá. Aqui eu não consigo pegar, né? Porque tá num pântano dos infernos. Tá. Mas eles atacaram, então perderam uma galera, então, temático. E aí, hein? Minha proposta aumenta. Nós vamos trazer você glorificado! Necessite! Acesse nosso soldado! A espada vai sofrer! Um de investida a mais. Armadura sobe até aqui bastante. Mais cinco. E um pouco de moral a mais. É um upgrade pequeno, mas é um upgrade direto. Treinar aqui, ó. Vira uma galera. Lembrando que é tudo de grátis pra ele. Então, ótimo. Em dor, a gente poderia fazer. Hum. Aqui é pra fazer mais recursos, né? Indústria e recursos comerciais. Bom, tem dois de indústria. Na real, vale a pena fazer esse negócio. Então, ok. 9.800. Vou ver se eu consigo passe com os ingleses antes que exploda tudo aqui. Menos três nas regiões. Menos três novamente. Tá muito, muito, muito ruim. Diplomacia. Disculpa. Falta rapidamente. Minha paciência é limitada. Insultante. Filho da mãe. Você só. Oferecer. Você só. Hum. Inclusive, ele é inimigo daquele... O Ser Neo também é meu inimigo. Só que eu não precisava ter em guerra com ele, se eu não me engano. Vamos falar. Se precisar. Aindaussamos. O que mais você está lutando? Não tenho nada a ver com você. Não tenho nada a ver com você. Não tenho nada a ver com você. Eu não tenho nada a ver com você. Aqui eu estou em paz. Esse aqui também é o Nordman. E eu cresci pra caramba. Um vento mal traz um tipo de visita. Postura aqui em Miaman. Descubra-se. Então, deixe-nos negociar. Hum... Por que esses caras lá em cima gostaram de mim? Tratados... Quebrados... Ações militares contra Mersia. Eles gostam de Mersia, pelo visto. Você apresenta muito, mas eu te ouvir. Tem a Iler. Bem... Vamos ter vários inimigos. Aquele exército vai vim fazer miséria. Achei que eles iam ficar de boa, mas não ficaram. Eu deveria ter voltado. Tem esse exército aqui que a gente está tentando criar, mas... Está difícil de encher. Bem, bem difícil de encher. O inimigo vai vim. Desce o inimigo. Por aqui, olha. Ali. Não, espera. Ali. E eu estou aqui. Se eu fizesse o Siege ali, será que ele fraqueja e fala, ó... Eu quero paz. Estrela agora. Opa. Na torre de circo leve, tá? Vamos fazendo aí. Para o Alpha. Ah! Vamos tentar mais uma vez. Às vezes isso aí... Vamos dar uma moralzinha para nós. Opa. Vamos tentar mais uma vez. Deixe meus desesperações na sua visita, provam infundada. Opa. 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 E aí pra conseguir paz, né? E pra estabilizar a região. Muita, muita dificuldade, principalmente pra estabilizar a região. Aquele exército acho que vai ter que vir aí meio completo mesmo, fazer o quê? E os vikings ali tão vindo, né? Fazer sacanagem, bilhar. Tá, perdemos aqui, governante. Da onde? A ideia das ferramentas aqui, né? Mais indústria, por que não? Produz aí. Gente, tá, ordem pública não é muito bom, mas fazer o quê? Bombardar? E, ó, tá meio horrível, né? Mesmo nas províncias mais estáveis aí do reino, tá tudo ficando horrível, né? Por causa dessa mecânica especial que a gente tem, que na verdade é uma grande porcaria. Não, não é porcaria não. A gente tá pagando muito pouca manutenção de exército por conta dela, mas... Foda, viu? Tá, tá difícil de achar um dos carinhas, vamos ver se agora eles acertem. O arco é possível trazer tanto... Então não... Ataca! Ganda com a encradura! Eu tenho alcançado um grande rank! Eu tenho alcançado um grande rank! Traga a morte! Sim! Impossível! Você pode confiar em nós. Ataca! Em nome de Odin! Em nome de Odin! Nós pedimos seu serviço. Vamos ver isso. Dezenove mil! Série A1! Vamos reparar essas coisas aqui. E vai fazendo essas coisas aí. Menos sete... Ocupação, menos dez, né? Mais sete... Estruturas... ok. Bom. Dá para fazer, não? Simplesmente taca... Building... Taca construção. General! O sangue do inimigo irá fluir. O que é isso? Nós vamos ver isso. Eu não sei o nome dele. Se eles não aceitarem a paz, aquele exército está ali do lado, morre. Um vento mal traz tanto. Vamos ensultar ele, mas... Muitas informações. Nós servimos até o final. Nosso inimigo irá cair. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu estou achando que vai começar a dar rebelião para tudo quanto é campo, mas eu não tenho como evitar. Não tem como evitar. Glória e glória! Fica e pronto. Para o antigo pai, abençoe-los! O meu aliado provavelmente vai pegar e zoar todo o meu esquema. É ali mesmo, ali mesmo. Sobrou um pouco de grana. Eles estão querendo upar as guarnições. Não sei se vale a pena upar, porque tiram um pouco minha renda. Então, segura as coisas aí. Eu acho que eu vi um cara ali embaixo, que parece ser revolta. Não sei não, pessoal. Eu acho que é uma rebelião. Meu vassalo deu um pau nele. Boa, 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 boa. Revolta! Dique de Orpha. Nascimento nobre. Eu sou o rei de lá, né? Daqui... Nossa, menos cinco todas as regiões. Mano do céu. Eu acho que é uma rebelião. Uma cia. Aceita! Um vento mal traz tanto visitante. Criatura dos Infernos. Repudio o grande exército viking. Esse povo enxerga os vikings como um porco selvagem e tudo mais. Penalidade diplomática em todas as facções. Tá. Multifacetado. Tratado de diplomática que são influenciados pela recepção de terceiros. Agressivo. Confiável em ninguém. Será que é por isso que ele não quer aceitar? Opa! Dez mil ele aceita. O suficiente. Espera aí. Antes disso... Vamos ver se a gente consegue terminar, né? Eu comecei a fazer um siege, uns bagulho assim. Você pode confiar em nós. Então, até pegar de volta aqui uma cia. Uma cia. Sim! Abre aí, meu irmão! Ainda! O sangue do inimigo. Nós não conseguimos. Mas é aquele exército dos caras que já matou duas vezes. E é só 18 meios carinhas. Improvisados, né? Porque eu também não tinha o que colocar. Coloquei todo mundo que... Que dava assim, né? Então... É... Talvez não. Talvez não. Vamos deixar aquilo lá com os caras. Vamos deixar aquilo lá com os caras. Tem outras coisas pra pegar aqui. Tem... É de outra povin... Povríncia. Povríncia. Aqui eu consigo pegar. Então... Sua culpa. A glória! A escala. A glória! O que você pode fazer? A glória! 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 Você pode confiar em nós. A glória nos espera. Nós não podemos! Podemos fazer o nosso serviço. Posso que as minhas desculpas na sua visita provem inocente. Isso será assim. Eu não sei se ele vai baixar um por turno. Se for, vai ser meio tenso, meio lento. Mas ok. O Greater Plunder. Temos um governante aqui, que... Hum... De governança ajuda aí. Você é um governante. Pega a barda aí, porque... Tá foda. O Olaf é um general. Província governada ou província local? Província local. Olha... No caso... Ajuda localmente aí a manter um pouco da ordem. E tá ajudando mesmo. Províncias que vão dar merda. Essa aqui... E aqui... E aí... E aí... Foram ver economicamente como é que elas estão. Todas estão horríveis. Assim, muito, muito, muito ruins. Então, ó... Menos 17%, 17% de chance no lugar. Para você ter noção de como tá ruim. Minhas guerras já estão prontos. Nós vamos ter que segurar. Agora vamos ver. Agora vamos ver. Nossos inimigos vão cair. Os inimigos vão cair. Nós pedimos nosso serviço. Menos 320 de conflitos fronteiriços. A batalha subiu bastante. Vamos ver. 320 e 56. Vamos ver se vai baixar esses valores. Eu acho que não vi nenhum rebelde. Eu não sei. A facção não foi para o Parian. E morreu. Os Raios eu acho que era aqueles que eu tinha feito umas alianças no começo. Os Raios. Continuou. E 56. Também continuou. Mas sim. Está menos 49. Cheirou um pouquinho. A ocupação. Acho que a ocupação. Diminuiu. As áreas de guerra. As guerras. As eventos. Feliz cultural 15. Não tem. Tem que ter um... Deixa eu ver. F1. Tem nada que eu posso me ensinar. O que fazer? Tem uma ajuda, opções. Ai ai. Isso que é engraçado. Você fazer uma série. Ainda mais antes do jogo lançar. Porque ai você não sabe as mecânicas e não tem onde procurar. Não adianta procurar, por exemplo, na internet Porque ninguém na internet jogou esse jogo Então ninguém sabe Ninguém sabe Deixa eu ver como ficou a desordem Ali em cima está sob controle Aqui no core está melhor Embaixo está o inferno Aqui embaixo Cara, ele tem fervor Então se eu tirar ele daqui já não fica bom Hum E na, está daquele jeito Vou quebrar esse bagulho aqui Porque depois eu reconstruo se precisar Mas assim, sal é legal Dá para vender, sobrimento, indústria, mercado Show de bola, só que Não dá, indústria deixa o pessoal infeliz E eu não tenho como Feliciar eles de novo Ah, mais fama, chance está Porque eu ganho aqui no outro Chance de posição de unidade, reserva de cru também Oi, isso aqui é bom, hein Aumenta a reserva máxima Esse bagulho do rei, então Faz aí E faça mais um level Aproveitar aqui Agora a gente não tem que recrutar soldado E a gente vai então fazer Muitos upgrades aí econômicos E principalmente, né De ordem pública, de estabilidade E nem ferrando Mas nem ferrando mesmo E mais um Da... Como que é o nome? Casa da confraternização Cervejaria É tipo Taverna, né Faz mais um desse aí De resto Nossos inimigos vão sofrer Cadê guarda? Tá Eita Tá menos nove Nossos inimigos vão sofrer Você tá mantendo ali Você tá mantendo ali Positivo Você Você Menos onze É um bom lugar então pra estar Você pode relar em nós Aqui já não é, né Então vamos pra voltar Vem marcha, menino Nós pedimos seu serviço. Prontos para a batalha. Uma e uma. Correio pânico do movimento. Quarenta e cinco. Inclusive, menos de 20% de renda de mercados. Que delícia. Que maravilha. Estratado de passe, 30, eventos e tal. Ok. Terminaram? Tem alguma coisa? Bom, poderia fazer uns mestres defensores, que são bem legais, mas, deixa eu ver. Construção? Estrutura, biblioteca. As melhorias dentro do mosteiro, uma das variantes exclusivas. Ah, tá. Ele realmente não está fazendo. Muita água também seria da hora para fazer. Primeiro desordem público, mais um para todas as regiões. Gostei, vamos lá. Eu estou fazendo um mosteiro lá em cima. É, vamos lá. Subido de nível, um mosteiro. Vamos lá. A primeira coisa que eu queria ver. O cara que eu liberei, que é meu aliado militar, ele está em guerra com os caras. Não, né? Ele só está ali na maior paz. Nossas negociações são melhores como ambos. Hum, ele conta como um exército viking. Um vassalo. Insultante. Não quer. Exigir uma grana. Também não. Bom, deixei lá. ... 45, 49, 49. Vamos ver se muda alguma coisa no total pelo menos. Claro, teve revolta em fens. Mas ai eles foram lá e tomaram. Vá divulgação de serviço! E os antigos! Sim! Nós vamos ver que isso é verdade! Nós vamos! Bom, espero que não. Está a menos nove. Vamos ver se melhora aqui. Tratório de construções, tratados, batalhas, estruturas construídas. Dá para mandar ver um coisinho. Tratado de paz. Falta honesto, verdade ou não. Falta honesto, verdade ou não. Falta honesto ou não. Se isso é o melhor que eu tenho com eles, eu espero. Quanto menos guerra, melhor para mim. Eles são ingleses? Os gaélicos, não. Mas, no momento, não tenho inimigos. Eu não tenho muitos amigos. Quer dizer, eu não tenho muitos amigos. Mas, eu também não tenho inimigos. Mas, eu também não tenho inimigos. O que é isso? Se você insistir... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não ganho mais furor. No último ganho mais fama e furor. Tá. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Quebrar esse negócio. Ninguém conseguir aguentar. Desordem pública. Tudo que eu não quero. Parece até a mesma cidade. Fazendinha melhor, por que não? E menos crimes. O Cerno foi pro saco. Víquios e Irlandeses. Os reis mares aumentaram significativamente o controle marítimo deles. E lembrando que o novo reino pertence aos vikis irlandeses. Os délicos irlandeses dificilmente deixarão isso passar em branco. O fervor da guerra. Opa, tá melhorando. Tá, menos três, agora tá, menos um. Então sim, tá caindo essa desgraça aqui, finalmente. Conflitos fronteiros continuam a menos 320. Eu queria saber o que que tá aumentando esse negócio. Equilíbrio do fervor da guerra. Será que é isso que tá subindo? Não sei. Bom, o importante é que tá subindo e eu não vou reclamar. Certo, governante. Pega aí outro escriba. Não, pega um bardo nível 1. Você já pega um pouco mais de fervor e mantém a república. Aqui, ó. Bardo já tem. Então pega um escriba. Beleza. Menos dois. É. Vou melhorar mais que isso, né? Tem dois por cento de chance de dar merda no turno. Acontece. Mas é difícil melhorar mais que isso. Nesse turno, pessoal, com certeza. Estruturas, né? Demolição. Vamos ver aqui a forja. Tá nível três? Acho que não tem mais nada, né? Não. Então mais 15% de tudo que for feito aqui em ataque e defesa. Tem aqui também uma badia. Nível 5. Nada mal. Boa. Pena grande. Dá pra fazer o nível 5, hein? Bom, já tá fazendo. Palácio real. Boa. Aí poderia fazer isso aqui. Não ajuda muito. É, dá pra fazer esse. Poção de unidades e alimentos. Tem outras coisas interessantes também, mas... Inclusive, Vila. Precisa de energia necessária. Propriedades. É uma tecnologia chamada propriedades, é isso? Propriedade. Ah, ali, ó. Desbloqueia. Então, ó. Estava indo nessa linha mesmo, que pega mais um de pobre de pública. E ainda depois libera a vila. Ah. Parece ser muito interessante. Muito, muito bom. Clique também. Você tá aqui, de guarda e tal, mas... Vou voltar aqui pra... Fazer o exército. Inclusive, né, a gente fez o... Ferreiro melhorado. Deixa eu dar uma olhada... Se eu vou manter esses caras primeiro. Então... Esse é o cara da lança. Então, você tem que ter um lanceiro. Olha o Berserkle, que da hora. O cara com o rosto coberto. São 80 tropas, tá? Muita habilidade, muito dano. Muita investida. Muita armadura. É muito, muito bom de tudo. Dano pro diante de 41. Esse aqui é... 36. Sério que é tão baixo assim? Não, ele deve ser mais perfurante, então. Esse aqui deve ser menos perfurante. Hum. Interessante. Interessante. Tá. Poderia botar... Por exemplo, tira... 2, 3, 4. Vai precisar com esses caras. Isso aí era a reserva. Caras aqui. 5 arqueiros e... Eu não queria passar tão cero. Tem mais um desse. Tá bom. 5 arqueiros e tal. É, não. Tá faltando um pouco. Deixa eu ver. Tira um desse. Pelo menos mais um cavaleiro. Não é do tipo bom, mas... É importante ter uns cavaleiros, viu? Ah, tira até esse. Bota mais um desse. Certo? Fechou aqui um exército decente. Quer dizer, vai fechar ainda, né? Porque eles vão ter lá... Recrutando e... Retreinar. Custo. Ah, tem uns caras aí que estavam faltando retreinar. Não sei o que que é, mas retreinou. E melhoria. 6 mil e pouco. Vixe! Caro, hein? Mas está todo mundo com arminha... Espada e escudinho de ouro. Quer dizer, armadura... E espadinha de ouro. Então, eles estão muito, muito mais fortes que... Seria normal. Tá. Vai descendo. Também gostaria de fazer exército do rei e do herdeiro. Ó, você que é herdeiro. De altíssima qualidade. Inclusive, você tem que upar esses caras aqui para o próximo nível. Ó, espadachins de Dain, lá. O Curaça. Amidade de combate 68. Armadura 32, tal. Muito bom. Mas... Eu posso sair daqui? Menos 9. Não exatamente. E aqui? Você pode confiar em nós. Menos 3. Daqui a pouco até rola. Apesar que se perder, você perder o que? Perder? Bom, não é... Não é... Vamos perder propriedades assim. Esse carinha aqui que está aqui só de... De zoas, né? Dando um pouquinho de... Dando um pouquinho de fervor. Ele que está mantendo também a ordem pública aqui aceitável. Por enquanto, né? Dois turnos eu já posso tirar ele. Menos 6 ainda está ruim. É, galera. Próximo vídeo, então, a gente continua. E vamos ver aí o que pode e o que não pode ser feito. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho